Continuando, e para Melquisedeque, por que Disma para ele? Ainda por cima era um rei. Qual era o objetivo? Olha, eu sinto muito, mas não há como se explicar, devolver Disma. A Disma foi criada por o Iauro com um objetivo. Não foi simplesmente para fazer uma consagração entre os sacerdotes. É tão tal que o sacerdote é o último. Por que o sacerdote ganhou o direito de comer Disma? Exatamente porque ele não recebeu a herança da terra. Então, os levitas, digo eu, da tribo dos levitas, os sacerdotes tinham o direito de comer, exatamente, Disma. Mas seria toda a tribo? Bom, isso aí eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei, os sacerdotes, sim, tinham o que comer Disma. Para isso foi estipulado. Mas se você ler direitinho o capítulo 21, você vai ver que quem não era escolhido da tribo dos levitas, tinha um tratamento diferente. Eles não podiam participar daquilo que era, digamos assim, a favor dos sacerdotes, não. Então, eu fico olhando quando as pessoas aceitam tais coisas. A bagunça foi feita dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida, exatamente, com o propósito de enganar, se possível, aos próprios eleitos. Eu estava fazendo uma meditação, porque Iaúcho, ele trouxe o símbolo do cordeiro, desde que Adam saiu do Éden. O primeiro sacrifício, feito por Abur, chamado de Abel, foi um cordeiro. E ali tem uma história que, caindo, não quis oferecer conforme Iaúcho pediu. Que foi o cordeiro, ele ofereceu hortaliças e Iaúcho não aceitou. Então, se Iaúcho não aceitou aquela mudança ali, por que ele ia aceitar a mudança daquilo que ele determinou que seria o seu filho? Um simples e humilde cordeiro. Então, eu comecei a até sorrir sobre o assunto, quando me lembrei de Abraão, quando ele pediu Isaac, né, em sacrifício. E aí, Abraão ficou muito triste. Abraão parou de meditar e de confiar no Criador naquele momento, porque o Criador disse que ia fazer dele uma... Ia fazer nele, dele, a nação, todas as nações seriam descendência dele. E já o Isaac já era filho, Iaúcho de Isaac já era filho da velhice, tanto de Abraão como da mulher de Abraão. E aí, Iaúcho pede Iaúcho de Isaac em sacrifício. E Abraão fica muito triste, mas não se atreve a questionar com Iaúcho. E leva o filho para fazer o sacrifício. Triste, sofrendo, mas levou. Quando chegou no monte, que preparou o altar, o filho queria saber, pai, eu estou vendo que está aqui, feito o altar, a lenha está aqui, tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, com toda a sua tristeza, dizia, Iaúcho proverá, meu filho, Iaúcho proverá. E aí ele junta as mãos de Iaúcho de Isaac, com certeza amarrou com alguma coisa, colocou Iaúcho de Isaac sobre a madeira, Iaúcho de Isaac também não questionou. quando levanta o cotelo, né, pra fazer o sacrifício, ele ouve a voz de Iaúcho. Abraão, não faças mal nenhum ao garoto. E aí ele ficou muito alegre. E aí eu disse, olha pra detrás de ti aí que tem, já tem um animal aí pra tu fazer o sacrifício. E agora, nesse momento, eu comecei a viajar aqui nos meus pensamentos, e se esse animal, segundo a Bíblia diz lá, que era um cordeiro que estava preso nas galhas lá, pelo chifre, mas se o símbolo fosse um leão agora, estava ferrado o pobre de Abraão. Vamos dizer que Abraão foi lá pegar aquele leão e trouxe. Ah, meu amigo, a coisa pegou, porque não estava no propósito de ser um leão, não, era um cordeiro. Então eu acredito que pra Abraão sacrificar esse leão foi luta, viu? Eu acredito que quando ele terminou o sacrifício, ele estava todo azunhado. É porque o leão não ia aceitar com facilidade, não. Porque o símbolo do cordeiro é exatamente mansidão. E assim é Iaúcho, Iaúcho. Então um leão não ia dar certo, não. Aí depois eu fiquei preocupado também com a questão de sacrificar leão. Porque os sacerdócios, quando foram no Monte Sinai, eles sacrificaram. Sacrificava touro, né? Na do gado, eles sacrificavam ovelha, bode, cabrito. Mas não tem na história dizendo que eles sacrificaram o leão. Agora tu já pensou se eles fossem sacrificar leão, como é que não ficava a história do sacerdote? Hã? Para pra pensar pra você ver. Então eu desconsidero qualquer atitude dessa da pessoa acreditar que esses textos paganizados, eles devem fazer parte da nossa questão doutrinária. Que nós devemos falar essas coisas com a maior simplicidade e vulgaridade. Como se elas fossem verdadeiras. Não pode, não pode não. Nós temos que ser sensatos. Eu creio que seremos cobrados sobre tudo aquilo que viemos ensinar. É como ele diz lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que tu serás aceito. Todavia, se tu procederes mal, o pecado jaz a tua porta. Então tem muita coisa que está realmente paganizada na Bíblia, João Ferreira de Almeida. E muitos mestres procuram pano de saco para cobrir essas coisas. Eu vi um cidadão dizendo, ele falou para mim que está na Bíblia. Está na Bíblia e tem que ser aceito. Não, não é assim, não. Nós temos que entender que essa Bíblia, ela é paganizada. Especialmente aqueles que já invocam o nome de Al-Rushu, Al-Homer, U-Shihai. Aqueles que já se dizem serem sacerdotes, que se dizem ser discípulos. Outros dizem que são emissários. Por favor, você está caçando chifre em cabeça de porca quando você se determina a se colocar no lugar que você não foi chamado para isso. E eu tenho o maior cuidado com essa ideia. Eu faço, sim, o trabalho que Al-Rushu mandou fazer. Mas eu faço com muito cuidado. Jamais eu vou me colocar numa posição que eu não encontro exatamente razões para dizer que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou um simples e humilde servo. Estou aqui para que o Criador me use. Agora, elevar o meu QI, como diz, para me exaltar, pode ter certeza que eu não faço isso, não. Cidadão cobrando dízimos, dízimos, dízimas, é dos irmãos. Irmão, porque o dízimo, o dízimo é santo, irmão, o dízimo é sagrado, foi determinado. Irmão, vamos olhar o dízimo, a questão do dízimo, se no Novo Testamento foi estipulado o dízimo, para quê? Não, não tem. A questão dízimal que está no Novo Testamento, ela caiu, gente. Ela foi colocada ali também. É, pode prestar atenção, o sacerdócio foi anulado na metade da semana, foi cravado tudo no madeiro. Essas leis estavam tudo em prol das cerimônias. A dízima, por exemplo, ela é criada lá no Monte Sinai também. Viu? Não, não temos uma história de dízimo, a não ser aquelas lá contadas que Yahucaf deu dízimo, que Abraão deu dízimo a Mequisedeque. Olha, essas coisas aí não funcionam, não. São tudo paganismo. Então, quando o Salvador foi cravado no madeiro, essas coisas todas foram cravadas. Qual foi o sacerdócio depois que Yahucaf foi cravado no madeiro? A não ser os doze discípulos que ele fundamentou. Por favor, me mostre outro sacerdócio aprovado por Yahucaf. Não, não existe. Não existe. Se não existe, não teve estipulação. Podemos comentar que Yahucaf, sim, as mulheres que andavam com ele, supriam as suas necessidades e que havia uma bolsa carregada por Judas, né, Yahucaf. Então, vamos lá.